Qual é o nome do polígono que possui 20 diagonais? Bom, vamos lá, você vai precisar aqui lembrar qual é a fórmula da diagonal. A fórmula da diagonal é o número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que são 20 diagonais, então você vai substituir aqui o d por 20. Bom, para acabar a coisinha aqui, eu posso até multiplicar cruzado, não posso? Vai ficar n que multiplica n menos 3 é igual a 20 vezes 2, 40. Desenvolvendo isso daqui, eu tenho n vezes nn², n vezes menos 3, menos 3n, igual a 40. Opa, temos aqui uma incógnita ao quadrado e uma incógnita elevada a expoente 1, equação do segundo grau. Mas vamos arrumar isso aqui para ficar melhor? Vê se pode ficar assim, n² menos 3n, o 40 vem para cá, menos 40 é igual a zero. Vamos lá então para a Bhaskara. Bem, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Eu tenho aqui o b, que é menos 3, esse b aqui é menos 3, o a, o a vai ser 1, e o c, o c é menos 40. Isso tudo por 2a, quem é o a mesmo? O a é 1. Bom, então aqui nós temos esse menos e esse menos aqui vai ficar como mais. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 40, 160. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. Temos aqui então 3 mais ou menos 169 dentro da raiz. Significa dizer que nós temos aqui o quê? Quem aqui é a raiz de 169? Raiz de 169 é 13. Ótimo, vamos lá então? Eu tenho 3 mais 13, 16. Não esquece que está dividindo por 2 aqui não, né meu filho? Vai dar 8. E 3 menos 13 vai dar menos 10, dividido por 2 e menos 5. Bom, acabamos de descobrir que o n pode ser menos 5, o n pode ser 8. Mas a quantidade de lados não pode ser negativa, né meu filho? Então nós temos aqui que a quantidade de lados é 8. Ele pergunta o nome desse polígono que tem 8 lados. Nós sabemos que o nome do polígono que tem 8 lados é o octógono. É fácil ou não é? Vamos para a próxima. Tchau, tchau.